Já concluí aqui a minha carreirinha e já arrematei, tá? Vocês podem arrematar de vocês também. Agora, nós vamos fazer, trabalhar com o nosso fio branco, tá bom? Faz a laçadinha inicial. E nós vamos pegar aqui, ó, e vamos prender aqui, ó, no segundo ponto alto, tá? Vamos colocar a nossa agulha aqui por trás, ó. Aí, passa aqui por a frente do ponto. Vai lá atrás, busca o ponto e faz um ponto baixo. Duas correntinhas de separação para dar a altura de um ponto alto. E uma correntinha de... Para dar a separação. Misturei, foi tudo, né? Então, nós fazemos um ponto baixo, duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. E uma correntinha para ser a separação do nosso ponto. No suplá, a gente trabalha aqui pontos altos duplos, mas aqui no porta-copos, eu achei melhor trabalhar pontos altos mesmo. Porque senão ia ficar muito... Achei que ia ficar, assim, muito grande, não ia ficar legal. Aqui nós vamos fazer uma correntinha e um ponto alto, pegando aqui por a frente do ponto, ó. Uma correntinha, aí você vem aqui, ó. Nós vamos deixar um ponto no início e deixar um ponto no final. Vamos ficar com oito pontos altos aqui, tá? Separados por uma correntinha. Ó. Ficamos aqui com oito pontos altos, então eu não trabalho o primeiro e nem o último desses dez aqui, certo? E agora, eu vou aqui para o próximo espacinho, lembrando que eu não trabalho o primeiro. E vou fazer a mesma repetição. Vamos fazer isso aqui por toda a nossa voltinha. Quando vocês terminarem, já podem arrematar o fio branco, tá bom? Vamos, ó. Vamos lá. Obrigado.